Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos fazendo um Tchack 2006 GG, fundida, chave original, o imobilizador apagar, o carro liga perfeito, vamos programar a chave só por clone, aqui está a chave feita, ela não vai ligar o carro, ela não liga, vamos programar por clone, vamos botar aqui no programador, dividir a ID, transponde 46, vamos mandar clonar, clone 46, vai checar a internet, o que ele vai pedir para fazer, vai pedir para botar a chave na ignição e girar, aqui, aqui, não sei se consigo fazer, assim, às vezes dá, tu bota a chave na ignição e gira, ele pega o código, tira, bota a chave de volta, reconheceu a chave, só esperar um pouquinho, beleza, está calculando o password, tira a chave original e bota a nossa chave aqui agora, vai escrever no super chip, pronto, completo, completo, vamos lá, vamos conferir o chip, 46, o mesmo código, vamos pegar a nossa chave, a chave, vamos botar na ignição, ligar a ignição, apagou, o carro ligou, vai apagar a luz do mobilizador, beleza, vamos testar o original, acendeu, apagar a luz do mobilizador, está aí, clonado, não precisa botar computador, não precisa botar nada, os chips clonáveis são assim, bom dia aqui, 2008, GG, copia de chave, chip clonado, o super chip da VVD, bom dia, boa tarde, boa noite para você que assistiu o canal, espero ter ajudado, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, obrigado.